O Antigo Engenho de Manuel Navarro 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 De um dia de verão Onde a paz resiste em paz Onde as roteiras tem mais rosas Em cima o céu é mais azul, é mais bonito Embaixo a brisa tem aromar que eu tá lindo Teu povo é mais ouveiro e mais gentil Paulista, praça, um lindaco, Brasil Em cima o céu é mais azul, é mais bonito Embaixo a brisa tem aromar que eu tá lindo Teu povo é mais ouveiro e mais gentil Paulista, praça, um lindaco, Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL